Eita gente, como é que tá? Já tô aqui lavando minha roupa E não para, assim, isso aqui não para Já tá lavando roupa, já vou ter roupa no varal Já coloquei roupa na marca pra bater Já tô batendo, lavando, mas também que não pode ir na marca É isso aí Não para nem Deus Graças a Deus Deus é maravilhoso Deus é bom em todo o tempo Em nossas vidas, né? Então, graças a Deus Pela vida Pelo que nós vestimos Que nós Né? Nós deita Acorda E sabe quem que sustenta nós? É nosso Deus Então, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus Então, bom dia aí pra vocês Vocês aí que curtem meus vídeos Continua aí, gente, me ajudando Você aí que Que curte meus vídeos Deus abençoe vocês, né? Tô aqui na minha área de tanque Lavando roupa Vamos lá para a roupa, gente? Pessoal, hoje aqui tá tão bom Hoje tá um tempo bom, solarado Hoje tá muito gostoso aqui, ó Minas Gerais Olha como é que tá o tempo O tempo tá ótimo Ótimo pra lavar roupa Até mesmo pra lavar a coberta Tá bom tudo pra lavar a coberta Lavar Adredom Isso aí, gente Deus abençoe vocês Um bom dia aí de terça-feira Né? E vamos trabalhar Vamos trabalhar, né? Pra ver se nós ganha alguma coisa, né? Porque eu não sou contratada ainda do Pai Eu sei que tem muita gente aí Querem ser contratada Que nem eu Mas Esperamos o Senhor, né? Aí depende aí das pessoas Para curtir nossos vídeos, né? Inscreva aí também no meu canal do Outubro Que Deus abençoe vocês muito Muito, muito mesmo Vocês que estão me ajudando Continuem me ajudando aí Que Deus abençoe vocês E tenha um bom dia Vamos lá para a roupa, gente